Oi gente, que encontro gostoso esse. Tudo bem com vocês? Eu tava essa semana mesmo pensando e orando, né, como nós não podemos ficar sozinhos, né, a bênção da comunhão, né, uma das coisas que Deus tem falado muito comigo, é que a comunhão, ela é um presente, a comunhão da igreja, a comunhão com os amigos, a comunhão com a família, né, por isso que o inimigo, ele vai atacar tanto a nossa comunhão, seja com a nossa família, seja com a igreja, né, seja com os nossos amigos, seja roubar a nossa comunhão. Gente, nunca numa geração como a nossa, fomos tão bombardeados, né, tão com a tendência de queremos nos isolar, de ficarmos sozinhos, por quê? Porque os dias são maus, os dias são difíceis. A palavra mesmo diz que nos últimos dias sobreveriam tempos terríveis, onde o amor de muitos ia se esfriar, a gente percebe isso de uma maneira muito clara. E até hoje no meu devocional, eu falei sobre a questão de quando Jesus chama aquele homem da mão mirrada pro meio, né, ele, Jesus percebe que ele tinha uma mão mirrada, uma mão atrofiada, e ele, pra curar aquele homem, Jesus convida ele pra vir no meio e expor aquela mão mirrada, né, e quão é difícil pra nós, na cultura que nós vivemos e na maneira que nós hoje conduzimos a nossa vida, a gente expor as nossas mazelas, né, expor as nossas vulnerabilidades. Mas eu tenho aprendido à medida que eu caminho com Jesus, que é muitas vezes na exposição, muitas vezes na questão de reconhecer, né, as vulnerabilidades que a gente é curado.